Está preso na Delegacia da Polícia Civil de Maringá, Carlos Henrique Rodrigues da Silva, de 24 anos, que é acusado de ter matado o jovem Oires Henrique dos Santos, de 21 anos, no conjunto Cidade Alta 2. O crime aconteceu no dia 30 de novembro, na rua Pioneira Estelina Rigolim, após uma discussão. Carlos Henrique Rodrigues da Silva se apresentou com seu advogado e entregou esse revólver calibre 38, usado no dia do homicídio. E nós estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil de Maringá, na Homicídios, e aqui ao meu lado está a pessoa acusada de ter matado o Oires no dia 30 de novembro. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo? Eu, minha mulher e meus filhos ainda naquela noite. Foi na hora que você pegou a arma? Não. Daí eu saí com o meu carro para dar uma volta, espadecer a cabeça, né? E na hora que eu parei com o meu carro na frente da minha casa de novo, aí na hora que eu abri a porta do carro, ele já veio partindo para a porrada. Daí a arma já estava na minha cintura, daí ele me derrubou no chão e... Depois que ele me bateu, me derrubou no chão, a hora que eu estava no chão eu atirei, mas não era para matar ele, não tinha intenção de matar o rapaz. Quantos tiros que você deu nele? Um tiro só, que não tinha intenção de matar ele, era só para me defender mesmo, para ele se afastar de mim. Inclusive, sua família é gente boa, você está sendo ameaçado de morte agora por ter matado uma pessoa. Claro, eu sou pai de família, eu tenho dois filhos para me cuidar. Não tinha intenção de fazer isso aí, nada disso aí. E agora, está recebendo ameaça então? Estou. Você está com medo? Estou. E depois do crime, o que você fez? Depois do crime, eu fugi, guardei a arma e fiquei fugido, aí até que eu vim e me apresentei. Está arrependido, Carlos? Muito, muito. Eu não queria que fosse desse jeito, não. Eu sinto muito pela família dele, pela alma dele. Quando eu vou orar, nas minhas orações, eu ainda peço para Deus, pela alma dele, não era assim que eu queria, não. O delegado da Homicídios, Dr. Paulo César da Silva, falou sobre a prisão desse acusado. Agora falta verificar a versão do interrogado, esse se bate com a versão das testemunhas e concluir o inquérito. Qual seria o motivo, doutor? Pois é, agora nós temos a versão das testemunhas, né? E agora precisamos interroga-lo para saber qual foi a real motivação disso aí. Bom, o rapaz fica preso? Em princípio, está preso, é uma prisão temporária por 30 dias. Provavelmente a gente vai pedir a prorrogação. E na sequência, se for necessário, pedir a prisão preventiva dele.